Resiliência Ultimamente, ouvimos a palavra resiliência em todo lado. A resiliência tornou-se uma espécie de superpoder que todos queremos ter, mas nem todos sabemos bem o que é. A resiliência não é apenas sobre pessoas, é também sobre o ambiente que nos rodeia. O nosso corpo é resiliente, uma floresta ou uma cidade também são resilientes. A palavra resiliência tem sido usada para descrever as pessoas e os sistemas que conseguem superar experiências negativas, reorganizar-se para responder a alterações que acontecem persistindo, adaptando-se ou transformando-se. Podemos falar de pessoas resilientes, organizações resilientes ou comunidades resilientes. Podemos falar de resiliência urbana ou resiliência comunitária, quando enquanto comunidade sobrevivemos, nos adaptamos e nos continuamos a desenvolver e a crescer mesmo quando confrontados com situações de crise, como é o caso de uma situação de catástrofe natural ou de uma pandemia, ou com outros desafios persistentes, como as desigualdades ou as vulnerabilidades sociais. A resiliência está associada à mudança e tendo em conta as mudanças que existiram na nossa vida nos últimos tempos e a necessidade que tivemos de rapidamente nos adaptarmos a elas, não admira que esta palavra surja cada vez mais. Como é que então a resiliência nos pode ajudar a viver numa realidade em constante mudança? Como é que nos pode ajudar a ultrapassar as adversidades que surgem na nossa vida? A perda de emprego, uma doença, uma separação ou a morte de alguém de quem gostamos, por exemplo? A resiliência não vai fazer com que os nossos problemas desapareçam. Não é uma solução mágica e, como já devem ter percebido, não é um super poder. Uma pessoa resiliente não é alguém que está sempre calmo e perturbável perante qualquer situação. Não é alguém que tem todas as respostas para cada desafio. Por outro lado, a resiliência também não é aguentarmos tudo o que nos acontece sem nos queixarmos e sem a ajuda de ninguém. Pelo contrário, ser resiliente também é saber pedir ajuda quando precisamos dela. O que a resiliência pode fazer é ajudar-nos a lidar melhor com o stress das situações difíceis e a aproveitarmos as coisas boas da vida, mesmo quando há aspectos que correm mal. Continuamos a sentirmos zangados, a estar tristes, a sofrer, a sermos vulneráveis, mas somos capazes de continuar a funcionar o dia-a-dia e a fazer coisas que nos dêem prazer, mantendo o nosso equilíbrio. A resiliência não é uma característica com a qual se nasce ou não se nasce, se tem ou não se tem. A resiliência desenvolve-se e constrói-se ao longo da nossa vida através de um processo que é dinâmico e que envolve vários fatores. Não é algo fixo ou estático que pode mudar ao longo do tempo e em função do contexto e da situação em que estamos. Na verdade, nós tornamos mais resilientes quando somos expostos a alterações no contexto em que vivemos e aprendemos a lidar com elas e a ultrapassá-las. A resiliência cresce quando temos a oportunidade de conhecer e ultrapassar desafios e os limites que às vezes impomos a nós próprios. Por exemplo, se deixarmos uma criança sujar, se brincar com terra, com pedras, descobrir formas de fazer um caminho com obstáculos, é provável que ela se torne mais resiliente. A imunidade das doenças aumenta, a capacidade de resolver problemas e de conhecer e interagir com o ambiente também. Durante esta pandemia, observámos várias vezes como crianças, jovens, adultos e idosos são resilientes. A resiliência não é um poder reservado aos super-heróis. É comum. Encontrá-la diariamente à nossa volta e em nós próprios. Há um conjunto de comportamentos, muitos dos quais nós adotamos sem sequer pensar neles, que são facilitadores da resiliência. Por exemplo, alimentar relações positivas com familiares e amigos, o apoio que sentimos e damos aos outros é um dos principais alimentos da resiliência. Aceitar que a mudança e a incerteza fazem parte da vida. O que nos vai acontecer amanhã é sempre imprevisível. Podemos ser atrapalados ou atravessar a passadeira, receber uma proposta de emprego ou encontrar o amor da nossa vida. Não sabemos. Encontrar significados. Fazer coisas que diariamente dão sentido à nossa vida. Não precisam de ser coisas espetaculares, bastam ser coisas que façam o nosso dia valer a pena. Entregar um projeto importante, brincar com o nosso filho ou dar um concerto no banho. Reconhecer e aprender com a nossa própria experiência. Todos nós já passámos por momentos difíceis. Que estratégias e competências usámos para os ultrapassar? Como podemos adaptar essas experiências aos desafios atuais? Cuidar do nosso bem-estar. Respeitar as nossas rotinas de sono e descanso. Manter uma alimentação saudável. Fazer exercício regularmente. Fazer coisas que nos deem prazer. Cuidar da nossa saúde psicológica. Prestar atenção aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. Recorrer ao humor sempre que possível. Rir diminui o estresse. Sabermos que temos alguém em quem podemos confiar para falar sobre o que nos preocupa. Que somos amados por alguém. Que nos respeitamos a nós próprios e aos outros. E que temos orgulho naquilo que somos e fazemos. Não somos sempre resilientes. Nem somos resilientes em todas as situações. Mas podemos procurar desenvolver sentimentos, pensamentos e comportamentos mais resilientes. Por exemplo, perante um problema concreto podemos Encarar os problemas como obstáculos ultrapassáveis. Ser proactivos. Definir objetivos. E confiar em nós próprios. Os pais e os cuidadores também podem promover a resiliência das crianças e jovens Simplesmente por lhes proporcionar relações de amor, confiança, aceitação. Por lhes darem oportunidades de autonomia, permitindo-lhes mostrarem-se responsáveis. E por definirem regras e rotinas claras. Os pais e os cuidadores servem como modelos. As crianças também podem imitar os comportamentos resilientes dos pais. Com uma gestão emocional de uma situação. A resolução de um problema. Cometer erros e aprender com eles. Ou ter uma atitude confiante e otimista. Tornar-nos mais resilientes na nossa vida pessoal ou profissional Requer tempo e prática. Tentativa e erro. Se não sabe por onde começar ou sente que precisa de ajuda Um psicólogo pode ajudar.